Eu fiz um acordo com a bruxa esses dias. A bruxa, ela me deu uma coisa muito boa pra eu proteger a girinha. A girinha tá viva aqui na minha casa, galera. Olha a girinha, olha a girinha como ela tá pequenininha e viva. Girinha. Pra eu proteger a girinha do Jotinha. A bruxa, ela me fez... Me fez nada, ela simplesmente me deu um elemento X pra eu poder jogar na girinha. Ela disse que isso iria fazer a girinha ficar imortal contra o Jotinha. Bora comigo. Bora, bora. Larga a mão, que é isso? Bora, girinha. Girinha, vamo. Bora. Bora, girinha. Você quer ir pra onde? Olha, a gente vai pra uma montanha russa. Depois a gente pode comer batafrita. Você gosta de batafrita? Não. Não, irmão, tudo bom? O que você tava fazendo aí? Sai de trás da minha... Sai de perto da girinha, Jotinha. A girinha tá viva, né? Não. Saudável, ela. Jotinha, para. Da última vez que você encontrou a girinha, você matou a girinha. Não, não, não faz nada não, não faz nada não. Jotinha. Tô tranquilo, tranquilo, tranquilo. Calma, girinha, eu vou te proteger. Um, dois, três. E, girinha, a bruxa disse que... Pá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jotinha? Meu Deus, funcionou. Funcionou. A girinha ficou gigante. Meu Deus, girinha. A bruxa não mentiu pra mim. O que é isso? Alô? Girinha? Jotinha? Não, Jotinha. Hã? Aqui é um soldado aqui do governo aí e eu quero confiscar essa planta aí. Eu quero? Quero confiscar essa planta aí. Tira o cabra a sede pra falar comigo. Não posso. Tira. Sou um soldado secreto. Você é o Jotinha? Não sou. Eu conheço esses olhos vesgos. Não é. É sim. É meu primo. Sou dos olhos vesgos. Meu primo. Olhos vesgos. Olha, me dá essa merda. Nunca vou dar plantinha. Por favor. Nunca. Eu dou um arma de plasma. Não é tão legal. É muito legal. Mas a girinha é mais. Girinha, girinha. Gira, gira. Tá tudo bem, tá? Vai ficar... Meu Deus! O que você fez com a girinha? Você tá maluco? Jotinha, tira o capacete. Tô maluco. Tô maluco. Tira o capacete, Jotinha. Tira. Eu sabia que ia fazer. Vaza daqui, vai. A girinha agora tá imortal contra você. Nem por uma arma de Einstein. Arma de Einstein? Sim, ó. Que legal! Não. Jotinha, o que você tá tirando da minha casa aí? Você não vai trocar, não? Você foi testar, foi? Você não vai trocar, não? Não, Jotinha. Deixa a girinha em paz, tá? Você não vai trocar, não? Não. Tem uma outra arma aqui também. Que outra arma, Jotinha? Não! Não testa isso! Não testa! Jotinha, estão! Estão! Calma! Eu tenho que salvar as coisas que estão dentro da minha casa. Antes que eu já tinha... Meu bolo! Meu bolo! Pega o bolo! Pega as coisas! Pega tudo! Bolo! Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Meu Deus! Tá tudo bem. Já peguei tudo que eu preciso. Tá bom. Pode destruir minha casa. Não precisa da minha casa. Tem a girinha. Girinha. Vamos comer bolo hoje. Vai, vai. Eu vou ligar pra máfia. Como é que, girinha? Como é que... Eu vou ligar pra máfia. Que vai ligar pra que máfia, Jotinha? Você não tem lume de máfia. Eu tenho a girinha. A girinha tá tranquila. Alô? Alô, galera? Isso. Eu. Sim, sim, sim. De novo não, de novo não. Sim, o gostosinho fofinho. Sim, sou eu. Olha, é isso. Mandar posso. Girinha. Ok. Calma. Só de noite? Beleza. Girinha. Vai ficar tudo bem. Eu já sei o que fazer. Tá? Você tá... Ok, galera. Pode ir agora. Oxe, o quê? Ficou de noite? O quê? Ficou de noite? Oi, irmão. Tudo bom? Oi, Jotinha. Tudo bem, então. Queria mandar o pessoal aqui pra dar uma olhada no seu caso. Não, não. Você sabe que isso não funciona. Ó, amigos da girinha. Protejam a girinha. Amigos da girinha. Vai, galera. Tem um zumbi novo agora. Amigos da girinha. Protejam a girinha. Meu Deus, o que aconteceu com eles? Eles estão morrendo muito rápido. Vai, amigos da girinha. Protejam eles. Protejam a girinha. Girinha. Girinha não é tão forte como antes, Mookay. Girinha é. Girinha é forte. Meu Deus! Meu Deus! Nós vence o zumbi. A verdade é essa, Mookay. Girinha não é tão forte como ela já foi antes. Como assim? Não pula na girinha. O zumbizão pulou na girinha. Calma. Burra, né? Burra. Calma. Eu consigo proteger a girinha. Girinha e seus fiéis escudeiros. Protejam a girinha, galera. Protejam a girinha. A girinha, Mookay. Não é a mesma girinha de antes. Meu Deus! O cara comprou a girinha. A girinha tá lutando com o zumbi grande. Girinha mata ele. Mota seu especial. Mota seu poder. Vai, zumbi gigante. Ganha da girinha. Meu Deus. Ajudem, exército da girinha. Não, galera. Não perde. Não perde. Só não perde, pessoal. O exército da girinha. Vai. Olha o exército. Ah, meu Deus. A girinha não pode ficar mais forte. Girinha, não! Girinha matou? Girinha. Meu Deus, ela conseguiu matar ele? Não, ele voltou. Ele voltou. Eu vou ajudar a girinha. Eu vou ajudar a girinha. Meu Deus, tem muita... Muito bem. Não pode ser isso. Plantinhas da girinha. Alô, galera. Pode mandar. Pode mandar. Conseguimos plantinhas da girinha. Salva ela. Meu Deus do céu. Olha eu pro lado agora. Pra onde? Meu Deus! Vai, galera. Agora eu vou ajudar também. Não vai ajudar, não. Sai daqui, Jotinha. Ah, não. Ele veio. Não. Não, Jotinha. Não comece com isso. Ai, meu Deus. A pontinha da girinha tá sofrendo tanto. O que é isso, Jotinha? Ai, tem um zumbi grandão atrás de mim. Eu consigo. Bota ele. Ai, meu Deus. Ele vagou a minha cara. Girinha, se tá bem, tá viva, né, amiga? Eu já sei como acabar com todo o mal. Meu Deus, alguém tomou um combo. Socorro. Eu já sei como acabar com todo o mal. Destruindo a fonte dele. O Jotinha. Não, não. Não mexe comigo, não. Deixa eu quieto. Destruindo a fonte dele. Meu Deus, quantos zumbis. Quantos zumbis em todo canto. Girinha, você tá se sentindo bem, né? Tá tudo bem. Meu Deus do céu. Calma, amigos da girinha. Meus bichos saindo de controle. Meu Deus, eu tenho que derrotar eles. Zumbis. Zumbis. Zumbis, bora parar. Tá bom, zumbis. Mostra todos os zumbis. Vai, girinha. Meu Deus do céu. Tenho que matar o Jotinha. Eu tô te ajudando. Eita, desculpa. Estava no meio. Você me matou. Vou te querer. Sai, Jotinha. De novo. Por que você quer fazer? Meu Deus, tinha onde subir? Jotinha, Jotinha. Vem cá. Jotinha, vem cá. Tenho. O que a girinha fez pra você? Rapaz, pensando assim, pouca coisa. Viu só? O que ela fez pra você? Pouca coisa, pouca coisa. Você tá fazendo ela passar por isso. Eu sou a Jamada. Ah, tá. Obrigado. Chirinha.